Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Richarles e esse é mais um vídeo do especial de Halloween aqui do meu canal. Gente, pro vídeo de hoje eu tô muito, muito, muito empolgado mesmo, porque eu vou trazer mais três ideias, três dicas, né, de fotografias inspiradas aí no Halloween. Mas as fotos de hoje, gente, elas estão tão incríveis, sério. Eu fiquei totalmente apaixonado por essas ideias que eu tive. E sério, sabe aquele dia que a sua cachola funciona muito bem? Eu tô doido pra mostrar essas dicas pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. E se você não me segue ainda no Instagram, aproveita e me segue aqui, que é arrobaRicharlesRC. Diferente do nosso primeiro vídeo, né, que tinha um tema específico, que era mais uma coisa de espíritos, hoje tá uma temática meio variada pras fotos de Halloween, mas elas estão muito incríveis, gente. Eu peguei várias temáticas, assim, que eu via que eu podia fazer em casa, né, e fazer sozinho. Porque, infelizmente, aqui em casa eu tenho que fazer tudo sozinho, né, porque eu moro sozinho. E eu sei que saindo pra lugares pra poder fazer as fotos seria muito, muito mais fácil, porque lugares também inspiram a gente, né, a fazer fotos mais bonitas e etc. Mas eu tenho que me conter com o que eu tenho em casa e com a minha casa, que é super pequena. Mas só que a gente consegue fazer cenários, né, e essas as dicas que eu quero trazer pra vocês, né. Como vocês podem fazer fotos aí na casa de vocês, muitas vezes a gente não pode sair, muitas vezes a gente não tem um lugar muito legal pra poder tirar fotos. Então a gente vai se virar mesmo com o que a gente tem em casa. E, cara, as fotos de hoje foi, assim, uma loucura da minha cabeça que deu muito certo, sabe. Eu não tava imaginando que os resultados iam sair tão bons pra essas fotos. E as minhas inspirações vêm sempre de desenhos, filmes, como eu já falei pra vocês. E pra nossa primeira foto, gente, eu usei uma coisa, uma temática, né, bem clássica do Halloween. Então aquela cena bem clássica de um assassino tentando te matar com uma faca e tal. E pra isso, gente, vocês nem vão acreditar o que eu usei. Se você tiver alguém em casa, né, como sempre eu falo pra vocês, fica muito mais fácil porque a pessoa pode ser, né, o seu monstro, o seu assassino, etc. Mas aqui, como sou eu sozinho, se você aí em casa também é sozinho, dá de fazer também uma foto irada. E pra essa foto da sombra, simplesmente eu pesquisei no Google, né, uma silhueta de uma pessoa com uma faca na mão. E aí eu coloquei ela numa cartolina e recortei e colei em um pedacinho de palito de churrasco. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como é que ficou a minha silhueta, ficou assim. E aí, claro, você vai precisar de uma lanterna, né, pra poder projetar essa silhueta na parede. E aí você pode fazer a silhueta que você quiser. Não precisa ser de um assassino, pode ser de um monstro, pode ser de um fantasma, do que você quiser. Eu recomendo que você use um papel escuro, preto, ou esse azul escuro que eu usei, que eu tinha aqui. Porque aí não dá sombras coloridas, sabe? Porque às vezes fica uma sombra colorida e não fica muito legal na foto. Pra essas fotos, gente, meio penumbra, né, é sempre legal ter uma fonte de luz de um lugar específico. Nessa vai ser a bem frontal, né, que a gente vai estar projetando a nossa silhueta. Mas aí eu vou dar nas outras dicas também, outras dicas de luz pra poder deixar um ambiente mais assombrado. Uma coisa mais ligada pro terror mesmo. Essa foto é bem fácil, gente. Eu usei uma parede branca aqui de casa. Você pode usar qualquer parede num canto, assim, sabe? Num canto da sala, algum lugar também fica bem legal. Em uma escada, alguma coisa do tipo. E como eu falei, eu tô usando a silhueta em papel. Porque é o que eu podia fazer aqui sozinho em casa. Mas se você tiver uma pessoa, você pode projetar essa pessoa sem problemas. Eu vou usar aqui a lanterna, mas você pode usar a lanterna no seu celular, como eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Eu também aproveitei, gente, que eu tinha comprado esse kit de efeitos especiais aqui da Color Make. Que vem com sangue, vem com sangue de queimadura. E vem com aquela pastinha, aquela massinha pra poder fazer os efeitos especiais. E cicatrizes, etc. E eu usei o sangue nessa foto. E aí eu coloquei na minha bochecha. E pra fazer um efeito como tivesse corrido, né, dessa pessoa que tá atrás de mim. É, eu peguei a escova de dente, uma escova de dente velha, passei um pouquinho desse sangue. E aí passei na minha pele. E dá um efeito de arranhado, sabe? Aquele efeito de raspado, como se você tivesse esbarrado em alguma coisa. Dá um efeito super legal. Ah, gente, eu também peguei, né, e melequei minha mão com esse sangue falso. E passei no chão onde eu tava fotografando. Eu acho que dá uma atmosfera diferente. Como se eu tivesse fugindo, eu tivesse parado ali. Como não tivesse mais solução, né? E estivesse encurralado ali naquele lugar. Se você gosta dessas coisas de efeitos especiais, eu garanto que é bem legal você comprar esses kits. Que eles são bem baratinhos. Eu comprei o meu por mais ou menos 21 reais. E não valia a pena eu comprar só o sangue porque custava tipo 10 reais. Então esse já veio o sangue de queimadura, veio o sangue normal, veio a massinha. Então vale bastante a pena se você gosta disso e você quer fazer fotos com seus amigos. Até dá de dividir por aí, né? Tchau, tchau, tchau. Gente, sério. Eu amei tanto o resultado dessa foto. Eu achei que ficou tipo uma coisa bem capa de filme, sabe? Aqueles filmes bem clássicos, inclusive. Olha só um spoiler, hein? Para os próximos vídeos aí, talvez venha uma coisa parecida. E essa foi a nossa primeira foto. Para a nossa segunda foto, a gente vai começar usando a massinha que veio também nesse kit de efeitos especiais. E o que eu pensei para essa segunda foto, né? Eu pensei naqueles contos clássicos, que é o da Chapeuzinho Vermelho, porém com ar mais de terror. Vocês sabem que tem várias coisas aí dos irmãos Green, etc. Que trazem esses contos para uma coisa mais de terror mesmo e tal. E aí eu quis trazer isso para essa foto, né? Do conto da Chapeuzinho Vermelho. Então eu vou aproveitar aquele tecido que eu tinha aqui, aquele cetim, né? Que vocês lembram para poder fazer a capa. E aí eu vou usar a massinha, gente. Agora a gente vai começar, meninas, um tutorial de maquiagem básica aqui. Lembrando que eu não sou maquiador, hein? Isso aqui é o que eu consegui fazer com a minha primeira experiência, o meu primeiro uso com a massinha, né? Com essa massinha que veio nesse kit de efeitos especiais. Primeiramente a gente vai deixar a pele bem limpa e aí vai começar a aplicar essa massinha com a espátula que vem mesmo. De começo eu achei meio complicado usar essa massinha porque ela não grudava direito na minha pele, né? Eu não sei se a minha pele estava muito seca, eu não sei, ou se não estava, né? Se estava meio oleosa, mas ela não grudava. Eu vejo aquelas da Slug, eu acho que elas são um pouco mais grudentinhas. Ela gruda mais fácil na pele. Essa aqui da Color Make eu achei que ela demora um pouco pra fixar, mas depois que ela fixa fica muito bom. Aí eu aconselho você a usar um pouco de água pra poder ir alisando e aí facilita muito porque a água vai ajudando essa massinha a colar na sua pele. E aí eu fui colocando só em um lado do rosto porque o que eu queria fazer? Era fazer como se o lobisomem tivesse arranhado o meu rosto, né? Tentando me atacar. E aí eu fiz isso, fui espalhando com a água e depois com a própria espátula eu fui fazendo esses três cortes no meu rosto. Essa parte não é nada complicada, a massinha já estava bem grudada na pele, né? Qualquer coisa você vai usando a água pra poder te ajudar a alisar e etc. E aí depois eu fui passando um pouquinho de pó pra poder dar uma selada naquilo porque estava meio brilhoso e tal. E aí eu peguei a tinta preta também da Color Make, essa de rosto facial, e comecei a passar nesses cortes pra poder dar essa profundidade, né? Nos cortes. E aí E agora, né, vem a parte mais legal que é colocar sangue nisso aí. O próprio sangue que já vem na embalagem juntinho, né? Fui colocando primeiro dentro de todos os cortes, depois vim com o pincel e fui espalhando tudo pra deixar uma coisa bem sangrenta mesmo, sabe? Eu também peguei aquela técnica da escova e fui passando em alguns lugares também. E, gente, pra essa foto eu vou usar um fundo preto. Coloquei um tecido preto na minha parede e coloquei um banquinho por baixo pra poder eu me apoiar. As luzes, como eu falei pra vocês, são muito importantes. Nesse eu tô usando basicamente duas luzes laterais, né, que é uma luz mais forte no meu rosto de um lado, e outra de complemento, né, que é uma luz colorida. Então você pode usar as cores, as que eu aconselho são uma luz mais roxa, uma luz vermelha, uma luz azul, fica uma atmosfera bem legal. E aí você me pergunta, tá, e o lobo mau, como é que vai ser? Essa foto foi fácil de fazer. Gente, o lobo mau, eu pesquisei na internet, né, por Angry Wolf e achei algumas imagens, e aí depois eu recortei bem bonitinho esse lobo. Já tem um vídeo no meu canal aqui ensinando a vocês a recortarem, fazer um PNG e tal. E aí eu coloquei, né, em cima da minha foto e eu achei, gente, que o resultado ficou incrível, parece muito que tá na mesma atmosfera, sabe? Eu tô pensando aqui porque nos vídeos fica um pouco complicado de eu ensinar vocês minuciosamente a editar. Mas eu tô pensando em fazer uma live, se vocês querem, comenta aqui embaixo uma live explicando direitinho. A gente pode passar, sei lá, três horas editando uma foto pra vocês verem como eu edito, né? Mas eu já digo, toda coloração eu faço toda no celular, não faça coloração no computador. E eu já tenho um vídeo aqui mostrando os aplicativos que eu uso pra poder fazer a coloração das minhas fotos. A gente pode passar, sei lá, três horas editando uma foto. Gente, essa foto eu tô completamente apaixonado. Vocês gostaram? Olha, eu acho que eu já mereço um like nesse vídeo por causa dessa foto, não mereço? Pra nossa terceira e última foto, gente, a inspiração foi essa minha camiseta e umas rosas que eu tinha aqui em casa. Opa, essas aqui, ó. Rosas falsas mesmo, tá, gente? Se você tiver verdadeira também super dá certo, claro. E foi essa a inspiração. Eu vesti essa roupa aqui, mesmo que eu tô usando agora, pra poder fazer essa foto. E aí a gente vai usar novamente o sangue, né? Eu fiz como fossem lágrimas de sangue. Foi uma coisa meio que, tipo, a rosa tivesse me espetado. Uma coisa meio demoníaca, talvez, também. Porque eu tirei uma foto aproveitando o meu fundo preto, né? Que eu já tinha antes. E eu só mudei a luz. Eu mudei a luz que tava azul pra uma luz vermelha. Pra poder dar essa tonalidade de rosa mesmo. Eu acho que ficou tudo bem, assim, vermelho, sabe? Uma coisa, assim, bem demoníaca, talvez. Essa é uma foto bem simples, mas com resultado incrível, gente. Eu amei usar esse sangue falso. Por quê? Porque esse sangue falso, ele sai muito fácil depois. Não que ele saia quando você tá maquiado, mas pra poder limpar ele, sabe? Só com água, um paninho, você já consegue tirar da pele muito fácil mesmo. E aí, gente, no final, na edição, eu somente deixei meus olhos meio pretos, sabe? Como fossem uns olhos que não existem, assim. E eu achei que essa foto ficou incrível. E pra poder dar aquele toque bem Richard, que vocês já conhecem, eu coloquei umas rosas, né, desfocadas na frente da foto e eu amei o resultado. Essa é bem mais simples de fazer, mas também fica muito incrível. Música Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei completamente apaixonado por essas fotos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. E se vocês curtiram, gente, vai lá no meu Instagram, dá aquele like, sabe? Comenta, me segue lá se você não me segue. E se você fizer alguma dessas fotos, me marca com a hashtag Rick Win, que eu vou estar olhando todas, tá bom? Olha só, vão ter mais vídeos óbvios de Halloween aqui no canal. E quinta-feira tem mais um vídeo super especial, que é uma parceria com meus amigos do GeekTubers. Deixa seu like aqui nesse vídeo, gente. Comenta bastante pra poder me ajudar a voltar com o canal aqui. E se você não é inscrito, seja bem-vindo e se inscreve aqui no canal, que eu trago muitas dicas bacanas pra vocês. Muito obrigado pra você que viu esse vídeo até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo do especial de Halloween. Um beijo, tchau, tchau e se cuidem.